Não tem aí, tem um buracão Ô, dá uma mão aí, ó Dá uma mão aí, dá uma mão pra outra aí Dá uma mão pra outra aí, ó Vai segurando aí, vai segurando aí Deixa eu firmar aqui Deixa eu firmar aqui Quer descer mão um pouco aí, eu tô firmado aqui, mano Ô, Gessé, manda ele pra cá, ó Segura aí, segura aí Ô, dá minha mão aí, ó, dá tua mão aí, ó Só firma, só firma Só firma, só firma Vai, peraí, peraí Ó, pega aqui, ó Pega outro na mão dele, ó Tá bem, velho, como é que tá? Joga aí, joga aí Tá vendido esse terreno Dá mão aí, segura aí É, esse aqui, ó Só segura Só segura Desce mais um Desce mais um Aí Vai, puxa 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 Agora o Gessé, pô O Gessé Deixa lá Deixa o Gessé O Gessé, pô, o Gessé Vai lá, vai lá O Gessé, pô Pega aí, Gessé Vai, gostei demais Vai Tá tranquilo? Tá de boa Mas não desiste, não Ó, porque é o Gessé Aguenta aí, ó Pede pra te botar os outros Pega aí